Eu, assim mesmo, nosso irmão está com nós, nossa noite, a matéria é muito grande, está participando com nós, amém? Amém, minha irmã, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor, estamos felizes nesta noite, estamos contentos nesta noite, por mais um grande privilégio, por um privilégio mais, por mais uma grande honra e por um honor mais que Deus nos tem concedido de estarmos aqui nesta noite. Deus nos concedido de estarmos aqui nesta noite, não querendo ser redundante, não usando qualquer redundância, mas queremos frisar o que falamos ontem, mas queremos repetir o que hablamos a gerar, estamos ainda nesta noite alegres, estamos todavia aqui alegres, porém daqui a pouco vai surgir uma certa tristeza, mas é só por um pouco de tempo, porque diz a Bíblia Sagrada, que é muito em breve, que é muito pronto, todos nós, e todos nós, estaremos juntos para sempre na eternidade, vamos estar juntos para sempre na eternidade. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero compartilhar com vocês, um texto bíblico, é um texto bíblico, que se encontra em Isaías 49, 15, em Isaías 49, 15, assim disse, Se eu olvidar a mulher do que deu a luz, para deixar-lhe compadecer-se belico e sorridente, ao que eu ouviria-lhe, eu nunca me olvidarei de ti. Este texto sagrado, este santo texto, nos ensina muitas verdades com relação ao amor de Deus, e o exemplo que nós queremos dar para a igreja nesta noite, é que a figura de uma mãe, na vida de um filho, na vida de um filho, representa muita coisa, o amor de uma mãe para um filho é incomparável, o amor de uma mãe para quando é rico é incomparável, porque a mãe, ela gera o filho em seu ventre, porque a mãe, ela gera o rico em seu ventre, durante nove meses, e ela começa a descobrir que dentro do seu corpo, já começa a sentir que dentro disso, está sendo formada e gerada uma vida, está sendo formada e gerada uma vida, e logo quando a criança nasce, e depois que nasce a criatura, ela já nasce guardada pelo amor da mãe, ela já nasce, já sentindo que foi guardada pelo amor da mãe, de maneira que a mãe jamais vai abandonar o seu filho, de modo que uma mãe jamais pode abandonar o seu filho, mas a Bíblia Sagrada está nos dizendo, que essa mãe venga a ouvidar-se deste filho, o nosso Deus, por sua fidelidade, Deus, por sua fidelidade, Ele promete nesta noite, Ele promete nesta noite, que jamais Ele vai te abandonar, que jamais Ele te deixará só, jamais vai nos deixarão, porque na palavra de Deus tem uma promessa, porque na palavra de Deus tem uma promessa, de que ainda que Ele fosse para o céu, que ao mesmo que Ele fosse até o céu, Ele estaria conosco todos os dias, Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos céus, até a consumação de um siglo, e a Bíblia nos diz ainda, e a Bíblia toda a Bíblia nos diz, e se tu passares pelas águas, e se você passar pelas águas, elas não te afogarão, as águas não nos afogarão, se passares pelos rios, e se nós outros passarmos pelo rio, eles não te submergirão, e também os rios não nos submergirão, e se passares pelo fogo, e se passarmos pelo fogo, Ele não te queimará, Ele não nos queimará, e nem a chama arderá em nós, e isso só é possível, isso é somente possível, porque ainda que estejamos na mais dura prova, porque aonde que estivermos passando por uma dura prova, ainda que estejamos no vale da sombra da terra, aonde que estiver passando por um vale da sombra da terra, o nosso Deus, por sua fidelidade, é o nosso Deus, por sua fidelidade, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, e nem tampouco nos desampara, é nem tampouco na nossa vida, porque o nosso Deus é fiel, porque o nosso Deus é fiel, o seu amor para conosco é grande, o seu amor para conosco é grande, é tão grande, é grande, que Ele se fez homem, é tão grande, que Ele se fez homem, habitou entre nós, Ele vindo a habitar entre nós outros, assumiu a forma de pecado, Ele recebia uma forma de pecado, para que no corpo de pecado, para que vivendo no corpo de pecado, Ele pudesse trazer a redenção, Ele pudesse traer a redenção, a todo aquele que aceita como só, a todos aqueles que aceitam a Ele, como o seu sabão, nesta noite eu quero dizer, que ainda que você esteja andando, aonde que você esteja andando, ainda que a sua caminhada seja no vale da sombra da terra, antes de você esteja caminhando, pela imagem da sombra da terra, acredite que eu sou o pastor, creia que eu sou o pastor, Ele está com você, Ele está com os dedos, Ele não te deixa, Ele não te deixa, Ele não te desabora, Ele te ama, porque eu te amo, Ele deu a sua vida para você, vida para você, não pare no caminho, não pare no caminho, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, por mais árdua que seja a tua luta, por mais forte que seja, tu lucha, saiba que você não está sozinho, exepa que você não está só, porque Deus está conosco nesta noite. E que esta palavra se vaya fazendo cada vez mais real em nossas vidas, porque Deus sabe como é chegado o choque nesta noite. É, Luís. Aqui tem medo de avião. Todo mundo tem? Para viajar cá é avião. Todo mundo tem? Todo mundo tem medo. Sim, sim. Um certo dia um homem fez uma viagem aqui no avião. E um determinado dia um homem fez um viagem de avião. E ele estava com muito medo. E ele tinha muito medo. Estava soando muito de medo. E ele respirava muito de medo. E o avião passou dentro das nuvens e tremeu. E o avião passou por dentro das nuvens e começou a tembar. Não teve o corpo mais de medo ainda. Ele ficou com muito medo todavia. Mas um garoto que corria no avião para cima, para baixo. E ele estava caminhando aí dentro do avião, para já e para cá. E aquele homem não entendeu aquilo. E o homem não compreendeu, porque o menino estava aí caminhando. Ficou até um pouco de raiva. E ele pensou até se enojado com esse menino que está aí passeando. E eu desta idade com medo. E o garoto correu para lá e para cá. Então ele chamou o garoto. E conversando com aquele garoto. E chamando com esse menino. Perguntou. Perguntou-lhe. O que está acontecendo com você? E o que está acontecendo com você? Eu estou aqui morrendo de medo, suando, tremendo. Eu estou aqui morrendo de medo, suando, tremendo. E você corre para lá e para cá. E você está aí, volta e caminha para já e para cá. E aquele garoto olhou para o moço. E ele olhou para esse senhor. E disse. Ele me falou. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. O meu pai é um piloto do avião. O meu pai é um piloto do avião. Senhor. Amém. Vou compartilhar a palavra que se encontra em San Mateo 12.18. Vou compartilhar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Que diz aqui. Que diz assim. He aqui me llevo a quem he escogido. Meu amado, em quem se agrada a minha alma. O teu Espírito sobre ele. E a meus gentis anunciará juízo. Não contenderá, divorciará, nem ninguém ouirá nas calles de voz. A minha casa, não se agrada. A minha casa, não se agrada. E o meu pai é um piloto do avião. Que o meu pai não apagará, até que saque a vitória o juízo. Amém. A minha casa, não se agrada. Amém. 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 Estaremos lá no nosso país, orando por você Seguramente estaremos já em nosso país, orando por você Mas aproveitando a oportunidade que Deus tem nos concedido Eu gostaria de, nesta noite Deixar mais um pouquinho da palavra de Deus A palavra de Deus No salmo de número 12, versículo 6 Lá a Bíblia diz que a palavra de Deus é pura E se a palavra de Deus é pura Ela é boa E se é boa Devemos guardá-lo Porque tudo o que é bom Nós precisamos guardar, bem guardado Então nesta noite Eu deixo esta palavra Guarda esta palavra em teu coração Para não pecar contra Deus A palavra de Deus ainda é no salmo de número 119 A palavra de Deus é no salmo de número 119 Versículo de número 89 Versículo de número 89 Lá a Bíblia Diz-se aí la Bíblia Que esta palavra é eterna Diz-se que esta palavra é para sempre E se ela é eterna E se ela é para sempre Então precisamos guardá-la Então se necessitamos guardá-la Porque aquilo que é eterno Aquilo que é eterno Não se corrompe Não se corrompe Não passa Não se termina Então é preciso guardar com muito cuidado Necessário guardar com muito cuidado E este conselho E este conselho Eu deixo para todos os meus irmãos Ou para todos os meus irmãos Ouve atentamente esta palavra Conte atentamente esta palavra E guarde no seu coração E guarde em seu coração Porque estaremos voltando ao Brasil Estaremos regressando ao Brasil Não sabemos quando Quando vamos voltar Sabemos quando vamos voltar Mas poderemos Teremos que dizer a todos Guarda esta palavra A palavra do Senhor está lá No livro de Mateus No capítulo número 9 Versículo 18 a 26 Eu gostaria de ler Na palavra de Deus Que está em São Mateus No capítulo 9 Versículo 18 São Mateus Noel 18 a 26 São Mateus Noel 18 a 26 Mientras ele lhes dizia as coisas Vindo um homem Principal se prostrou a ele Dizendo Minha acaba de morrer Mas vem E ponto humano Sobre ela E me dirá E se levantou Jesus E disse a ele Com seus discípulos Era que uma mulher enferma De fruto de sangue Desde Hace 12 anos Se Le acercou por detrás E tocou O dor de seu manto Porque Dizia dentro de si Se tocarem Solamente Su manto Seria salvo Pero Jesus Volvendo-se Mirando-lo Dizia Ten ánimo Hija Tu fé Te has salvado E a mulher Foi salva Desde aquella hora Ao entrar Jesus A la casa Del principal Vendo A los que Tocavam flautas E a gente Que hacía Alboroto Me dijo Apartaos Porque a menina Não está Vorta Se não Dorme E se Mudava De ela Pero Quando a gente Havia sido Echada Afuera Entrou E tomou E a mão De a menina E ela Se levantou E se Infundiu A forma De isto Por toda Aquela Amém 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 E esta palavra Que nós estaremos Falando nesta noite É uma palavra Que eu gosto Muito de pregar Porque fala Sobre duas Pessoas Diferentes Uma coisa Em comum E esta coisa Em comum É que todos Nós devemos Ter Nesta noite Diz a palavra Do Senhor Que um dia Jesus ia Passando O caminho E um homem Muito importante Que aqui No livro De Mateus Não aparece O seu nome Mas Lucas E Marcos Existe o seu nome E o seu nome É Jairo É um homem Muito importante Como nos diz A palavra Do Senhor É chefe Da sinagoga E aquele homem Sendo um homem Muito importante Na sua época Conhecedor Da palavra Ele reconhece Que ele não Era tão importante Assim Ele reconhece Que existe Alguém maior Do que ele Naquele lugar E ele vai Encontra Aquele Que poderia Resolver O seu problema Então ele Chega Diante De Jesus E ele Ele diz Jesus Eu gostaria Que você fosse A minha casa Agora Porque a minha filha Acaba de morrer Quando ele Sai de casa Sua filha Ainda não Está morta Mas ele Sabia Que a sua filha Não ia durar Muito tempo Ele sabia Ele sabia Que sua filha Não ia poder Soportar Muito tempo Quando ele Chega Diante de Jesus Ele já Sabia Já sentia Que a sua filha Havia morrido Muita em casa Ele pede Para Jesus O acompanhar Então Jesus Descobre No coração dele Aquilo que era Mais importante Naquele momento Ele tinha fé Ele tinha fé Para que acontecesse Num lado Muitas pessoas Na época de Jesus Acreditam que tinham Problemas e infernidades E quem sabe Foram até Jesus Isso não quer dizer Que elas foram curadas Só eram curadas Aquelas que tinham fé Para soltar o problema Jesus vendo A fé daquele homem Que a sua filha E Jesus vendo A fé De aquele homem Resolveu Acompanhá-lo E eu acredito Que aquela caminhada Foi uma caminhada Muito diferente De muitas outras Porque aquele homem Era um homem Muito importante Eu imagino Os discípulos Protegendo aquele homem Protegendo Jesus No meio da multidão E quem sabe Eles imaginavam Agora nós seremos Muito importantes Temos Jesus Que faz milagres Temos um chefe Da sinagoga Ao nosso lado Somos agora Pessoas muito influentes Temos o chefe Da sinagoga Que está com nós Agora somos Personas De muita influência De tal forma Que eles não permitiam Que ninguém Tocasse em Jesus Jesus ia passando E eles iam Protegendo No meio No meio dessa caminhada Aparece mais uma outra Pessoa No meio dessa caminhada Aparece uma nova Persona Agora ela não tem nome É uma mulher Que é conhecida Ainda hoje Como apenas a mulher Do fluxo de sangue Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Ninguém sabe Ninguém sabe Qual era o nome do homem Que estava com Jesus? Qual era o nome do homem Que estava com Jesus? Qual era? Qual era? Oi Todo mundo sabe O nome dele é Sali Ele era importante Era influente Então todos sabiam Quem ele era A mulher Ninguém sabia Porque ela não tinha Importância nenhuma Já havia sido Uma pessoa rica Porque gastou Toda a sua riqueza Com os remédios E diz a Bíblia Que durante 12 anos Aquela mulher sofreu Gastando seu dinheiro Ouvindo muitos médicos falarem E gastou toda a sua patra E escutou Os remédios Que você falaram Olha Eu tenho a solução